Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda, essa daqui, quem é você? Ana Júlia E essa é a Ana Beatriz, a gente vai conversar sobre o que, Ana Júlia? Sobre mãe Sobre mãe? Por quê? O que você quer falar sobre mãe? É que a mãe tem um trato muito especial Ai, que linda! Por que a mãe tem o quê? Um trato? É Muito especial, tem um trato muito especial, o que mais? As mães cuidam dos filhos para tratar com eles, que não é uma sofrência Não é uma sofrência? A mãe trata dos filhos para mostrar que não é uma sofrência? É E o que mais? Que você tem que falar sobre as mães para as crianças? Tem que obedecer as mães? Tem Tem? É? É E o que mais? Tem que amar muito as mães? Tem Tem que ajudar as mães? Tem Tem Ó, tem que ajudar a mãe, tem que ajudar a mãe a limpar a casa Tem que ajudar a mãe É? É O que você tem a falar da sua mãe? A minha mãe é uma urgência Ela faz dedeira para mim É uma urgência? Ai, que lindo! Ela faz dedeira para mim da comida Ah, ela me leva para a igreja Ah, ela leva você para a igreja? E você gosta de ir? Gosto Hum, que benção! Você canta na igreja? Não Não? Mas você gosta de cantar? Não Uma gravação Só for seu capaz Te adorar Minha mãe gosta Gosta do quê? Minha mãe gosta de cantar É É E ele? E ele? E ele? E ele? E ele? E ele? A mãe? E ele? E ele? Tchau, gente Tchau Tchau, gente Beijo 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 Vai